Olá, meus amores! Hoje nós vamos fazer o desafio número 6, e é caça ao tesouro! Você caça ao tesouro de uma forma diferente. Eu estou aqui com a minha caixinha mágica e dentro dela tem algumas adivinhações. Na verdade, vocês vão procurar um objeto que eu lê aqui, tá bom? E o primeiro deles é... Tcharam, tcharam! É usado nas mãos para evitar o coronavírus. Todo mundo está em casa. O que será? Procurem aí! Acharam? Isso aí! É o alquim gel! Vou até passar aqui um pouquinho nas minhas mãos. É o alquim gelo desse coronavírus, né, gente? Pronto, senhora! Agora vamos ver qual será o próximo objeto. São usadas para deixar os desenhos bem coloridos. Essa está muito fácil! Vamos lá? Procurem aí! E aí? Acharam? Isso mesmo! Canetinhas! Olha aqui, eu tenho azul, vermelha, preta, marrom. São usadas para deixar os desenhos bem coloridos. Parabéns! Próximo objeto! Vamos ver qual será o próximo objeto. Está no quarto e é usado para pendurar a roupa. O que será? Procurem aí! Eu já achei aqui na minha casa. E aí? Acharam? Muito bem! Eu acabei de... Show! Parabéns! Vamos ver qual será o próximo objeto. É usado para ir à praia. Lembrando que podem ser vários objetos esses aqui, hein? O que será que vocês vão pegar aí na casa de vocês? Muito bem! Eu peguei o protetor solar. Não podemos deixar de passar o protetor solar quando formos à praia. Vamos ver... Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Está na cozinha e é usada para comer pudim. Hum... O que será? Vamos lá! Procurem, procurem! Procurem! Muito bem! É a colher! Parabéns! Vocês acertaram tudo! Beijo!